Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite! Dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, né meu família? Então galera, estamos aqui com mais um videozinho de Roblox, mas mano, dessa vez vai ser muito diferente galera, vai ser muito, 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 muito diferente Porque mano, eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui, mano, as contas mais valiosas do Roblox galera Mano, esses caras tem muito item limitado, valendo mais de, sei lá, 100 Robux, 100 mil Robux de itens, mano Então cara, eu acho sensacional, mano, vamos estar vendo mano, vamos chorar mano, vamos ver as contas desses caras mano E lembrando mano, essas contas aqui mano, é sempre dos caras lá de fora, porque o Robux lá de fora, eles valem muito menos, tá ligado? Eles compram só mil Robux por 10 dólares, tá ligado? Então mano, é muito mais fácil para eles estarem pegando esses itens todos Mas isso não importa mano, vamos estar aqui vendo mano, pelo menos os 5 melhores jogadores aí com as contas mais valiosas, beleza família? Lembrando, essa primeira conta aqui galera, essa primeira conta é do Roblox mano É para testar item, essas coisas, mas eu não vou estar vendo ela não mano O que é a conta do Roblox? Eu quero ver a conta de jogador mano Aí ó, vamos ver essas 5, a do Sound Off, a do Link, a do Stick Mano, eu acho que esse Stick aqui galera, é o dono do Tower of Will mano, se eu não me engano mano Se eu não me engano é esse cara aqui mano, não tenho certeza, mas me digam aí nos comentários de vocês Vamos ver esse Early aqui também e o Zible galera, vamos estar vendo aí mano Vocês já podem ver aqui mano, o Rap e o Valor galera, o Rap é um preço quando se compra um item limitado Mas ele não é o item normal, beleza galera? É só item limitado Isso aí que é o Rap mano, então cara mano, olha só o Rap Mano, esse cara aqui tem 44 de Rap mano, se liga quantos itens limitados ele tem mano Mano, isso aqui é irado galera, vamos lá galera, vamos para o primeiro, vamos para o primeiro Beleza? Bom galera, agora a gente está aqui ó, com a quantia aqui do Sound Off Mano, olha o Rap desse cara, olha o valor da conta dele mano O cara tem mais de 1452 itens contáveis aí mano, olha as badges dele galera Mano, a gente já chega aqui no item mano, olha os itens dele mano Olha esses itens família, olha esses itens Jesus do céu Senhor Mano, esse idônimos aqui mano, se eu não me engano é o mais caro de todos galera Esse idônimos aqui ó, o mais caro de todos Tem 4 anos que ele conseguiu pegar esse idônimos mano, sensacional mano O cara tem 1, 2, 3, 4, tem 4 idônimos Esse negócio aqui de dominal também é sinistro mano Esse negócio de dominal ó Mano, esse idônimos aqui é sinistro família Esse idônimos aqui é muito bonito, é o idônimos mais caro do jogo Esse rainbow aqui mano, muita gente tem cara Esse rainbow aqui eu acho que é um dos mais fáceis de se pá mano E a gente pode ver aqui também galera, o serial, se eu não me engano O serial é a ordem de quem comprou Então mano, ele foi a vigésima pessoa a comprar esse dominos mano Então mano, é muito sinistro E esse aqui também pode ser forma de troca galera Eles podem estar trocando, podem estar vendendo por outros itens cara Então mano, é sensacional Segunda pessoa talvez até pegar esse item aqui mano Não sei se ele trocou, se ele comprou, entendeu Aí depende muito do que que ele fez mano Mano, olha esse aqui mano Olha esse, mano, olha essa, esse Mano, olha essa caveira mano Olha essa caveira, mano Deixa eu ver se dá pra ver a caveira aqui Mano, olha essa caveira galera Olha essa caveira Olha que sinistro mano, essa caveira Mano, como que esse cara não tá usando mano Esse cara não tá usando mano Usa, usa essa caveira meu parceiro Olha o valor dessa caveira, olha o rap dessa caveira mano Tem que tá usando mano Mano, eu ia trocar todo dia mano Eu ia trocar todo dia de roupa Não é possível mano O valor da conta desse cara Pelo amor Mano Olha isso aqui Olha esse dragão Olha esse dragão mano O cara tem cabeça de dragão Como que, mano Ó O preço dele subiu, desse dragão ó O preço desse dragão subiu hein família Uma pessoa tem vendido esse dragão Caraca mano Usa esse bagulho aí mano Pô, se eu tivesse não estaria guardando não meu parceiro Meu Olha esse dômenos aqui mano O cara tem outro dômenos aqui também Caraca mano Olha isso galera Mano Eu só queria um itemzinho assim Eu já ia ficar feliz Caraca, eu nunca vi esse aqui não galera O green eyes Nunca vi Mano, eu nunca tinha visto mano Eu nunca tinha visto esse aqui família O preço dele ter baixado Esse aqui a gente pode ver quando o preço sobe Quando alguém vende Caraca mano Sensacional mano Eu nunca tinha visto isso aqui mano É raro ó Tá com diamante aqui do lado Mano, isso aqui também é sinistro Quatro anos que ele já pegou família Quatro anos Já pegou esses itens Não tem nenhum item novo que ele tenha comprado mano Acho que também não tenha lançado nenhum item Mano ó Esses fonezinhos aqui mano Brabo Mano, o negócio aqui do Egito cara Olha isso família O polvo mano Tem cara que tem a cabeça de polvo aqui cara Como isso é possível Mano, olha isso aqui Mano, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso família Nunca tinha visto esse negócio galera Nunca, nunca Ó o preço dele diminuiu O preço dele diminuiu É, quem tiver robux Comprar aí mano Só uns 50k de robux Beleza família Mano, esse item aqui é sinistro Nunca tinha visto Vamos tá vendo aqui mais alguma coisa mano Que vai ser de galinha Mano, o cara tem uma ponte aqui mano Que isso galera Ó, esse aqui é o Coisa lá do unboxing mano O mítico do unboxing Mas mano, mano Bora pra outra conta família Bora pra outra conta que eu vou chorar mano Eu vou chorar Eu vou chorar Bora aqui pra outra conta mano Vamos pra conta do Link mano Acho que esse cara aqui Era o que tava com o valor mais alto Se eu não me engano O Rap Caraca mano Que que esse cara aqui vai ter mano Também tá com os dominos O dominos astra mano Sim, eu gosto desse dominos É bem bonito Tem dois anos ó A unha goa Seis monstros mano Tem pouco tempo que ele tá pegando hein galera Tem pouco tempo que ele tá pegando cara Muito pouco tempo Que isso aqui mano Eu tenho uma arte cara Dois anos Que sinistro galera Eu não sabia que existia uma arte Da hora, da hora Ele também tem a cabeça A caveira Aí ele tem a A valquíria mano Ele também tem a valquíria Eu não vi a valquíria no outro cara Mano, olha o valor dela Meu amigo do céu Um milhão Cara Dominos rex mano Olha esse aqui mano Dominos mensil Nunca vi esse dominos aqui família Eu nunca vi esse dominos Nunca, nunca, nunca Nunca na minha vida Que eu vi esse dominos Caraca mano Vamos ver aqui Mano, eu não lembro de ter visto esse dominos mano Nossa, o preço dele aqui abaixou drasticamente mano Abaixou drasticamente 100 mil robux Só isso, tá família Só isso só O preço dele Tá vendendo Aqui quantas pessoas venderam Nossa, desceu e subiu drasticamente né Mano, mas esse dominos aqui mano Que sinistro cara Muito bonito esse dominos Olha, tem aquele dominó também mano Tem um dominó Nossa, esse aqui mano Essa Minha arma guardia mano Que sinistro Eu nunca tinha visto isso também Mano, tem muito item diferente Que eu nunca tinha visto família Olha essa espada mano Essa espada aqui é da hora hein família Olha essa espada aqui mano Crescendo Olha que espada sinistra meu parceiro Olha essa espada galera Mano, sensacional essa espada cara Muito Mano, usa esse bagulho mano Por favor, usa mano Não deixa no inventário não Não deixa no inventário Não deixa, não deixa Ele também tem os olhos aqui Tem o olho vermelho Outro cara também tinha Mano Essas wings aqui Sensacional também cara Sensacional Olha o cabelinho mano Cabelinho rosa mano Esse cabelinho aqui mano Pelo amor de Deus Olha quantos robux o cara Nesse cabelo mano Não é possível mano Eu fico com isso mano Eu fico com isso mano Eu fico Eu compro minhas coisas aqui mano De 5 robux Eu já tô feliz Imagina o cara Que comprou de 20k de robux mano Nossa, tem uma cabeça de polvo aqui mano Nossa mano Tem um colar mano Olha esse colar cara Colar de troll O cara tem um colar de troll meu parceiro Não é possível Caraca mano Não é possível O cara tentou colar de troll Olha isso cara Sensacional mano 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 Esses caras aqui devem ser muito sinistro mano Esses caras mano Não sei como que eles compram tanto robux Mas é lá fora é mais barato Tem até os emblemas aqui de robux Big dominator Dominator Caraca mano Não tem como família Não tem como Não tem como Não tem como Bora pro próximo aqui mano O próximo é o Stickmaster galera Eu acho que esse cara aqui mano É o do Tower lá mano Que já tô do Tower se eu não me engano mano Posso tá me confundindo Mas eu não tenho certeza mano Olha ele também tem um Dominus Tem 8 anos mano 8 anos que ele já pegou Nossa Faz muito tempo cara Muito tempo Muito tempo 6 mano 6 meses aqui ó Ele pegou dia 13 do 1 ó Esse chapéuzinho aqui mano 3 Nossa 7 anos Mano Nossa o colador Roblox mano O cara tem um colador Roblox cara Olha quantos Mano Eu não pagaria mano No colador Roblox mano Eu não pagaria Não apagaria Não apagaria Nosso cara Mano o cara comprou dois mano Me dá um aí meu parceiro Me dá um aí o Stick O cara tem dois mano Me dá aí Que isso Sorteia isso aí pra nós Nossa o cara tem dois óculos aqui também mano Nossa o cara tem dois Mano do céu mano O que que esse cara tá fazendo com a vida dele O cara tá comprando dois mano Sorteia pra nós Sorteia pra nós A gente quer A gente quer mano Nossa mano Esse aqui também é The Ice Crow mano É sinistro Eu vejo que tem muita gente que gosta de comprar esse aqui Cara Tem muita 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 gente Mano essa vingala aqui deve ser sensacional mano 10 anos que ele já pegou essa vingala cara 10 anos família Mano Isso aqui eu também vi que o outro tá Mano o Gaze só com Isso aqui também é sinistro Eu gosto Mano isso aqui parece ser feio Mas é irado Mas é irado mano 11 anos que ele pegou isso aqui ó Essa Red Tango mano Isso aqui é irado Mano dá pra fazer uma skin da hora Família Dá pra fazer uma skin da horinha mano Eu acho que ele gosta de pegar dois itens mano Não é possível Cara Pra que que ele vai usar dois itens cara Só se o bagulho tivesse muito barato E ele comprou Nossa cabeça do robô aqui mano Olha isso mano Red Tango Mano Muito bonita Muito bonita Caraca sensacional cara Que isso Mano essa espada aqui também é goja É brava Essa espada aqui ó Tela Monster Muito bonita Muito 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 Olha que outro Dois itens aqui de novo Caraca mano Sorteia pra nós por favor Pela mãe da Eu nunca te pedi nada Não mano Essa espada aqui é bonita Essa espada aqui eu gostei Hein família Vamos tá vendo ela aí Vamos tá vendo mano Olha dois itens de novo Dois itens de novo mano O cara não tem que gastar robux né mano Nossa Isso não tem nome disso aqui mano Nossa Nossa Olha isso aqui mano Sim é um paz mano Muito bonito isso aqui mano Tem dois anos que ele pegou Caraca mano Que bonito Ó vamos tá vendo aqui Olha mano Essa espadinha aqui é da hora mano Ia combinar muito com aquelas skins pretas Que por volta são coloridas Isso aqui ia combinar muito 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 Caraca mano Sensacional a conta dele mano Olha isso aqui mano Bagulho estranho Acho que muita gente ia usar isso aqui mano Com certeza Caraca meu parceiro Não tem como mano Não tem como mano O cara é muito rico também né Acho que é o dono do tal resina Não tem como não ser Gastou muito robux lá o pessoal mano Nossa esse black Nunca vi esse aqui mano Essa valquíria aqui mano Nunca tinha visto família Eu nunca vi essa valquíria Valquíria em preto Só tinha visto das outras cores Que é o mais verde É verde e roxo A preta eu nunca tinha visto Nunca 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 Mas também Um milhão de valor Esse aqui também né Dez milhão mano Caraca Vamos para a próxima galera Vamos para a próxima Vamos para a do Heyman Ah não Vamos para a próxima cara É do Ernie mano Esse aqui é o nubezinho mano Todo nube Pode ser um bom cara Nossa tem 3 meses que ele não entra 3 meses Deixa eu ver esse cara aqui mano Quanto tempo ele não entra 2 dias que ele não entra 2 dias Vamos ver aqui mano Vamos ver o que a gente pode Nossa o cara tem 3 mano Que isso Não tem mais o que gastar Mano Então a conta está para 3 meses Dá uma aí Por favor Nossa o cara tem 4 mano Que isso Mano Não tem mais o que gastar dinheiro Não é possível Vá para outro jogo meu parceiro Olha Me dá um Olha esse aqui mano Cara tem 2 2 Mano Nossa o cara tem pouco item mano Nossa mano O cara tem pouco item Mano Mas o cara tem muito O cara tem pouco item Mas tem muito Não entendo Olha esse aqui mano Desce Nossa mano Sensacional cara Muito bonito mano Muito bonito O cara tem muita coisa De mais números Para que ele vai querer 2 gravatas A do cara que pegou Com certeza o Dominus Empire Né mano É o Dominus mais brabo Do Roblox mano É o Dominus Empire Minha família É o mais show de bola mano Mas esse ponto aqui mano Você pode ver que o cara Tem muito item repetido Por isso que ele está ali no alto Por isso que esse cara Está aqui no alto Pô Pelo amor de Santo Cristo Não meu parceiro Bora para o próximo galera Bora aqui para o Zible E olha O cara está online mano Ih Estou olhando a conta dele Ele está online Mano Vamos ver aqui Tem o Dominus Empire Né mano Aqui ó A Valkyrie que eu falei para vocês Só vejo Eu vejo mais a verde A preta eu não vejo muito O pessoal é muito com a preta Vamos ver se ele pegou Algum item aqui mano Recentemente Não Algum item diferente Olha esse balão mano Esse balão aqui mano É do It O cara tem um balãozinho do It Pô mano Ia ficar irado hein mano Ia ficar irado se o cara Colocasse o It Tem um balãozinho do It Ele cara Muito bonito Muito bonito É que outros meses É que outros meses que ele pegou Essa Valkyrie Mano Essa Valkyrie aqui também não lembra Do serviço não hein galera Acho que eu nunca vi Essa Valkyrie aqui mano Mas esse Neão Pes aqui mano Que negócio estranho Que negócio estranho cara Fica aqui mano O Dominus aqui ó Outro Dominus Aqui ó A Wings mano As Asas aqui ó É a primeira mano Que isso A série dela é a primeira Caraca Mano Olha essa Olha essa sword galera Olha essa sword Muito bonita Muito bonita mano Ai meu Deus Eu só queria um itemzinho assim mano Mano do céu mano Parece a duende mano Dá pra fazer uma skin duende Ó o preço dela aqui caiu Tem muitas Tem muitas sendo vendidas Olha Caraca Vamos ver aqui mano Se a gente acha Olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa estrela Vamos ver essa estrela aqui família Olha essa estrela mano Nossa senhora mano Essa estrela é muito vendida Olha isso Olha isso O volume de Nossa venderam 3 1 2 1 1 1 1 1 3 Caraca mano Ela O preço Nossa o preço dela aqui Caiu muito Nossa O cara comprou Por mil Robux Essa estrela Galera Mil Robux E o outro cara que comprou Por 32 mil Olha isso É oportunidade É oportunidade que os caras tem Surtudo Nossa o cara tem 6 Me dá uma O cara tem 6 Cara Que isso Como assim Meu amigo do céu Mano Esse zombie dog Aqui mano Ah mano Aqui já Já não tem muito valor Aqui já não são Intens limitados Tá vendo família Não tem valor Não são intens limitados Olha isso aqui mano Cara tem muitos Dos itens mano Essa sword aqui Também nunca tinha visto Mano Bem diferente Galera Bem diferente Mano Eu tô 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 T stop Olha Olha Mano Os itens dos caras Sensacional Vamos ver se a gente Acha algum Algum Aqui que a gente Posso estar vendo Família Que a gente acha Tipo Mano Esse cara Aqui Né Esse cara Aqui Ele Quer ser um Deus Mano Esse cara Quer ser um Deus O Simon Vamos ver Mano O Simon Vamos ver Essa quantia Do Simon O cara Quer ser um Deus Mano Não é Possível Nossa Nossa Dômenos Aurelios Mano Esse cara aqui deve Nossa senhora, mano Tem 5 anos que ele tem esse item Caraca, mano Sensacional Mano, esse é o Dômenos Aurelios, mano Vamos ver aqui, mano Deixa eu abrir o item ali Pra gente ver o preço dele, mano Quanto que tá o preço de venda dele Mano, acho que é por isso que esse cara aqui tá aqui, senhor O Dômenos dele Nossa, ele colocou essa Golden Colocou também, né Ele colocou essa Golden, galera Ele colocou a Golden Caraca, mano O cara deve tá muito Mano Eu faria mais aqui Nossa, Dômenos Olha quantos caras Tem 20 Me dá um Me dá umzinho Por favor, mano Me dá um Só que tô te pedindo um Tenho 8 7 O cara tem 7 Caraca, mano Os caras não tem com o que gastar Nossa, o cara tem 10 Mano, o cara tem 10 Pra que ele vai ter 10 Sorriso, mano 34 Olha isso, mano Jesus Não é possível, galera Meu amigo Nossa Família Mano, eu só queria ter um itemzinho desse Que eu já ia ficar feliz, mano O cara tem mais de um Aqui o Dômenos sendo vendido Nossa, o preço dele aqui caiu baixo Caiu, hein 500 mil Caiu mais 500 500 mil, mano Que isso, cara Que isso, mano Vamos ver aqui quem tem, mano Tem uns carinha aqui Com eles, ó O cara tá tudo Mano, todo mundo tá usando Esse Dômenos, né, mano O cara pega esse Dômenos e ele tá usando, mano Não tem porquê também não usar, né Não tem porquê não usar, mano O cara pegou um dos Dômenos mais bravos Se não o mais brabo Mano, eu prefiro esse aqui Do que o outro, cara Mano, e a skin dele Ficou muito bonita, mano Nossa, imagina se um dia eu consigo, hein 11 horas que ele não entra Caraca, galera Mano, esse vídeo aqui, mano Foi pra gente ver, mano As pontas do pessoal, mano Os itens e quantidades que eles tem, mano Eles não tem mais com o que gastar, galera Eles não tem mais com o que gastar E ficam comprando repetido, cara Mano É surreal, galera É surreal, mano Mas se vocês gostaram desse vídeo aqui, mano Se vocês choraram com o meu, mano Se vocês queriam só um itemzinho, mano Deixa o likezão aí, mano Comenta e se inscreve no canal, mano Que tem muita coisa aí no canal Pra mostrar pra vocês Tem muito tutorial ajudando vocês A pegarem skin de piga Tem mesmo restaurante Tem Arsenal Tem Island Mano, tem muito jogo Que eu vou trazer aqui pro canal Então, mano Se inscreve aí Outras informações Que eu também vou trazer Acho que o próximo aí Eu vou trazer do youtuber Os brasileiros Vamos ver os itens dele, galera Quero agradecer a todo mundo Que viu esse vídeo E bora compartilhar esse vídeo, galera Bora compartilhar o canal Com 5k de inscritos Eu vou estar sorteando Mais gift cards aqui pra vocês Então, bora que bora Que no casinho A gente deu Umas 3 gift cards aí Então, bora que bora Compartilhar e se inscrever E chamar seus amigos E galera Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Um grande abraço Um beijo E Uhul Chorando Depois de ver tantos itens Assim na minha frente Então, bora que bora